Gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do meu canal. Espero que vocês estejam ótimos, estejam com muita saúde, muita paz. Hoje, gente, eu vou tentar mostrar para vocês a academia. Estou indo na academia aqui. Antes de tudo, que eu me peço para vocês no começo do vídeo, não deixem de se inscrever no canal, não deixem de curtir, não deixem de compartilhar, que isso me ajuda bastante no engajamento do vídeo, gente. Não estou tendo nenhum lugar para estacionar o carro aqui. Eu vou tentar mostrar para vocês, gente, como que é a academia aqui. Só que o problema é que a música é muito alta, eles deixam a música muito alta. Então, eu não sei se eu vou conseguir filmar muito, eu vou tentar. Faz quatro meses, não, três meses que eu não venho na academia. Eu não venho desde novembro, novembro, dezembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Quase quatro meses, gente. Eu vim só para melhorar um pouquinho a minha sedentarice, sabe? Sedentarice, nem sei se disse essa palavra. Porque eu estou andando e estou ficando muito cansada. Eu engordei, gente, engordei acho que nove libras ou oito libras, que dá quatro quilos. Engordei bastante. Mas assim, eu não estou muito me preocupando mais, não. Cansei. Se a gente se preocupar muito, a gente deixa de ser feliz. Porém, a gente tem que se preocupar com a saúde, né? Então, eu estou com hipotiroidismo também. Isso dificulta muito o emagrecimento. Mesmo fazendo dieta, mesmo fazendo exercício, a gente não consegue baixar de peso do modo que a gente gostaria. Então, a gente acaba desistindo um pouco, né? Desanimando. Mas então, gente, é isso. Aí eu vou tentar mostrar para vocês como que é. E assim, eu vou falar para vocês depois quanto que eu pago por mês nessa academia. É que assim, gente, aqui não tem personal, né? Você tem que fazer por conta. Tanto que você vê o povo fazendo tudo errado os exercícios. Geralmente, as pessoas vêm com o celular, com o aplicativo, né? O aplicativo ensina a fazer os exercícios. Só que assim, se você quiser um personal, é a parte. Aí é mais caro. Até que nessa daqui, de vez em quando, tem umas aulas com personal. Só que é mais de cardio. Aí tem tipo assim, é tipo uma aula de cardio. Tal hora, tal hora, vai ter o professor dando aula. Aí são os horários específicos. Mas se você for fazer musculação, não tem personal, não. Então, geralmente, as pessoas ou pagam o personal do Brasil, ou pagam o aplicativo. Mas geralmente, o povo faz pacote com o personal do Brasil, né? Aí o personal manda o treino, tudo, e a pessoa treina aqui. Eu vou mostrar pra vocês a fachada da academia e vou entrar lá. Vamos ver o que que eu consigo gravar pra vocês. Então, gente, essa é a fachada da academia. Ó. Planet Fitness. Essa é a rede de academia mais famosa, acho que tem nos Estados Unidos. Todos os estados têm essa academia. Eu acho bem legal. É muito bem equipada. Olha a motinha que tá na frente abatindo. Gosto de coisa no carro ali. Olha a moto que bonita. Eu vou entrar, vocês já vão ouvir a música, como que é. Ah, até que hoje não tá tão, ó. Bem grande. Daí tem toda essa quantidade de aparelhos. Bem tão, 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 tão. E assim. Aqui dentro é o vestiário. Esses armários, vocês vão guardar minhas coisas. Aqui, os bonitos. Deixa, gente, aqui é um vestiário. Tchau, tchau, tchau. Vamos, tá dizendo, mas provavelmente não vai. Aí aqui são as alinhas de treino rápido. Aí o que eu vou fazer, ó. Só vou fazer a escada. E o que eu vou fazer, um pouco de dentro. Eu vou passar pela escada. Estou, ó, dez minutos numa coisa de escada. Eu vou ficar quinze minutos aqui. E eu, depois, vou ficar dez minutos na espinha. Gente, já estou indo embora. Já fiz o meu treino. Agora eu vou trabalhar. O aplicativo já me chamou. Já deixei o aplicativo ligado quando tava saindo. Aí o aplicativo já me chamou. Agora vamos ver onde que eu deixo o meu carro. Eu nunca lembro, gente. Eu nunca lembro onde eu deixo o meu carro. Acho que tá ali do outro lado. Então, eu fiz hoje só cardio. Eu fiz quinze minutos de escada. E vinte minutos de esteira. Vou começar. Vou voltar aos poucos, que eu não aguento fazer musculação. Tô muito pesada, sabe? Aí depois eu volto. E como eu falei pra vocês, eu vou falar pra vocês quanto que eu pago por mês. Eu pago dez dólares por mês nessa academia. Não tá incluso o personal. Se eu quiser personal, eu tenho que pagar parque. E geralmente o povo paga... Os brasileiros pagam personal do Brasil. Porque paga em dólar. Daí, tipo, fica pouco, né? Fica pouco pagar em dólar. E a pessoa recebe em reais. Então, tipo, se a pessoa cobra duzentos reais por mês. Dá, tipo, quarenta dólares pra quem tá aqui. E se você for pagar um personal aqui, é muito caro. Mas eu acho a academia bem legal, bem equipada. Você não precisa ficar esperando as pessoas saírem pra poder usar o equipamento. Porque tem bastante equipamento. O problema é assim... O problema não, assim. Essa academia só não é pra quem quer crescer. Entendeu? Porque ela não tem os pesos, né? Acho que o peso maior que tem aqui... Acho que é cinquenta libra, né? Então, pra quem quer fazer musculação pra ficar bem forte, assim, não dá, não. Ai, tô acabada. Tô cansada. Mas esse é o vídeo, gente, que eu queria trazer pra vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode deixar aí que eu respondo, tá bom? Um beijo no coração de vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fui. Fui. Obrigado.